A NICE registrou crescimento de 29% em 2019 na receita de cloud. Como que vocês vêm endereçando as ofertas e essa migração para a computação em nuvem? Muito bem. Bom, Roberto, essa é uma abordagem que vem fazendo ao mercado já há alguns anos. A gente já percebeu desde 2016 que é uma tendência mundial a migração das tecnologias para cloud. Dado a velocidade, você endereça algumas necessidades de negócio. E a gente vem fazendo grandes investimentos. Em 2016, a gente criou uma empresa chamada InContact, que é a NICE InContact hoje. E a gente traz, a partir do final do ano passado, 2019, início de 2020, a gente trouxe a plataforma CX1, que é a nossa plataforma de cloud, de contact center em cloud, em nuvem. E hoje líder de mercado pelo Gartner. Se você observar o Gartner, nos últimos cinco anos, o CX1 foi elencado como a solução líder no quadrante mágico. Então, para a gente é bastante importante esse reconhecimento. E como que você vê o mercado de contact center, a transformação desse mercado na última década? E essa migração para a nuvem, a transformação, o que exigiu esse mercado ser transformado? Eu acho que, primeiro, a gente tem cinco forças hoje que estão realmente atuando nessa migração, nessa transformação do mercado de atendimento. Acho que a primeira é a questão do próprio consumidor. Acho que o perfil do consumidor mudou muito. O acesso à informação hoje é muito rápido por esse consumidor. E ele consegue ter o nível de detalhe. E quando ele acessa o atendimento, ele já vem muito melhor informado. Então, acho que o comportamento e o nível de informação e a disponibilidade dos canais também proporcionam, geraram essa transformação no atendimento. Então, acho que a primeira coisa é o comportamento do consumidor. O segundo são os canais digitais. Então, há dez anos atrás, a gente tinha basicamente o canal de voz para poder entrar em contato com a sua prestadora de serviço ou com a sua empresa que estava te prestando algum tipo de serviço. Hoje, você tem vários canais digitais. Então, hoje, a plataforma CXSUN está preparada para fazer o gerenciamento de mais de 30 canais digitais. Então, você vê a complexidade que trouxe para esse mundo de atendimento. O outro é o próprio funcionário. O próprio funcionário passa a ter quase que o perfil do consumidor. Então, hoje, você fala muito das gerações novas, dos milênios. Então, você vê realmente como é que você dá mais autonomia a esse tipo de funcionário, mais flexibilidade e mais empowerment para ele. Então, essa é uma terceira força que realmente está movimentando essa transformação. A quarta força que a gente vê é realmente a inteligência artificial. Então, hoje, muitos dos processos que estão acontecendo dentro de um atendimento de cliente envolve, em algum momento, a utilização de inteligência artificial ou por processo de automação ou por gestões analíticas e assim por diante. E, por último, vem a quinta força que a gente enxerga nesses últimos 10 anos que vem impulsionando essa transformação toda, que é a movimentação da tecnologia para o mundo cloud. Então, você tem tudo isso que eu falei embarcado dentro de plataformas cloud. Então, o CX One Hoje, ele traz para você os canais digitais. Ele é omnichannel. Ele te traz as melhores experiências para o seu cliente. Então, você consegue ter soluções analíticas que vão te gerar insights de negócio ou insights de transações que estão acontecendo no teu contact center para que você possa voltar com o melhor atendimento do seu cliente. Você tem ferramentas de gestão, de performance de funcionários ou de promover mais flexibilidade para esse funcionário, ele poder agendar o turno que ele vai fazer o atendimento, quando ele pode trabalhar, se ele precisa fazer uma eventual mudança e assim por diante. E aí, você tem dentro dessas plataformas NICE a inteligência artificial. Então, você tem algoritmos de analytics, você tem automação de processos e tudo isso embarcado dentro do mundo cloud. Então, você tem uma plataforma hoje, fim a fim cloud. E quando você fala nos últimos 10 anos, a NICE em conta que não é uma empresa que começou no mercado de cloud recentemente. É uma empresa que já existe no mercado há 15 anos. Então, ela já identificou essa movimentação, essa transição, essa mudança de adaptação de tecnologia, necessidade do mercado há 15 anos. Então, hoje a gente tem mais de 460 mil agentes sendo gerenciados pela nossa plataforma em cloud. É uma plataforma hoje que atende todos os níveis de compliance. Então, desde o FedRAMP, que é uma certificação que te permite atender clientes-governo dos Estados Unidos. Então, você tem uma ideia do nível de segurança que tem a plataforma. Você tem aí um 99,99% de uptime, de garantia de serviço. Ou seja, são pouco menos de 4 horas de manutenção por ano. Então, é bastante relevante. Então, acho que essa transformação vem acontecendo ao longo do tempo. Mas, eu acho que nos últimos 5 anos acelerou e eu acho que agora, nesse momento que a gente está vivendo hoje, ainda mais. Então, você vê o mercado que já estava buscando soluções em cloud nos últimos 5 meses. Realmente, com a pandemia, o COVID, infelizmente, mas voltou a ter aí, acelerou esse movimento. Porque as empresas realmente tiveram que mudar a sua forma de fazer negócio, colocar os seus funcionários em casa. E aí, isso demanda mais ainda o mundo cloud. É, exatamente isso que eu ia comentar. A pandemia, ela deu uma acelerada. Quer dizer, eu queria até entender, do teu ponto de vista, de como que a pandemia fez essa aceleração para o trabalho remoto do contact center e como ter as soluções na nuvem acabou ajudando. As empresas estavam preparadas para isso? Imagino que um elo mais complexo tenha sido também a infraestrutura na casa do colaborador. Como que você enxerga que as empresas fizeram essa migração? Olha, acho que algumas empresas já estavam olhando para essa migração para o mundo cloud. Estavam, se a gente pegar alguns dados de mercado, já existe aí um grande percentual das empresas olhando para o mundo cloud. Mas, com certeza, a questão da pandemia, do COVID, ele acelerou esse movimento. Você vê aí hoje o aumento de demanda muito grande por conta dessa nova necessidade que as empresas tiveram. Então, você tem aí grandes corporações realmente olhando nesse momento para fazer a migração. Então, eu acho que só acelerou. Já existia uma tendência de mercado. Acho que, se você olhar, mais de 40% dos CIOs e executivos do mercado estavam olhando já para algum tipo de solução em cloud. E isso fez com que as decisões fossem aceleradas. Então, a gente está realmente num momento onde cloud realmente está na pauta de toda empresa em discussão. E olhando as tendências daqui para frente, quer dizer, as empresas então entram em cloud, em contact center, o que você enxerga de novidade ou de tendência que vem mais para frente? Que é um acirramento no maior uso de omnichannel, inteligência artificial, cloud? O que você consegue pontuar aí? Até coisas que a gente talvez não esteja olhando nesse momento. Não, mas acho que você pegou dois pontos bastante relevantes, Roberto. Acho que o primeiro é a questão do omnichannel. Hoje já existem atendimentos que não trabalham mais com voz. Você tem operações que são 100% chat, e-mail. A gente vê realmente as empresas buscando alternativas à voz. Então, acho que esse é um primeiro modelo. E acho que o mais relevante, se você olhar para a plataforma CX1, ele faz realmente a omnicanalidade. Então, você consegue realmente migrar de um atendimento por um chat, por um WhatsApp, diretamente para o cliente quer movimentar para a voz. Você consegue fazer a migração de forma natural e não perder o histórico da interação daquele cliente. Ou se ele iniciou por um e-mail, por um chat, e depois foi para a voz, ou vice-versa. Você consegue manter esse histórico de interação. O outro é a inteligência artificial. Com certeza, a gente vai ver cada vez mais a inteligência artificial dentro dos atendimentos. Então, ou através de autoatendimento, ou através realmente do próprio atendente recebendo apoio de uma inteligência artificial, como é o nosso caso. A gente tem a Niva. A Niva é o nosso inteligente artificial, que a gente chama de Nice Employee Virtual System. onde essa plataforma, essa solução, ajuda o operador ao decorrer do atendimento. Então, se tem alguma informação que ele precisa, a Niva ajuda ele a buscar essa informação em algum momento da interação. Então, você vê cada vez mais a inteligência artificial entrando também no atendimento. Acho que essas são as duas grandes tendências. E cada vez mais informações analíticas. O que está se passando naquela interação, como está se comportando o cliente, como a gente está se comportando, que também passa um pouquinho pela inteligência artificial. Aquela chamada começou com nível de estresse alto e terminou com nível de estresse baixo. E aí você consegue avaliar o que foi feito, como é que você pode melhorar as melhores práticas e assim por diante. Então, acho que as duas vertentes aí, o Omnicanal e a questão da inteligência artificial são grandes vetores para os próximos anos no atendimento. E você acha, voltando um pouquinho na Covid, que essa mudança para o trabalho remoto, que a gente teve uma grande parcela dos contact centers levando a estação para a casa dos colaboradores, você acha que isso é uma tendência que veio para ficar? Isso é uma coisa que as empresas podem começar a pensar dali para frente? E inserido nessa, como que você vê a produtividade do colaborador no home office? Como que você mede essa produtividade, que é uma grande preocupação das empresas? Sim, acho que nessa primeira pergunta, Roberta, eu vejo que as empresas realmente... No nosso mercado, não existia uma tendência, mas não era tão forte como em outras partes do mundo do home office. Mas eu vejo que as empresas estão cada vez mais olhando para essa questão do home office. Então, eu acho que a questão do Covid, a pandemia, fez com que as empresas realmente olhassem diferente o home office. Então, eu vejo, sim, que existe uma tendência a uma migração mais forte para o mundo home office. Com relação à produtividade, eu acho que esse é um grande desafio das empresas. E a gente tem acompanhado isso, a gente tem tido uma demanda, nós temos uma solução chamada Desktop Analytics, que justamente apoia as empresas nessa questão da produtividade. Então, a gente tem sentido, realmente, uma demanda bastante grande por esse tipo de solução, que ajuda as empresas a acompanhar a produtividade do seu colaborador que está fazendo o home office. Então, você consegue identificar que tipo de ferramenta ele está usando, se é uma ferramenta produtiva, não produtiva, quanto tempo essa pessoa ficou sem realmente trabalhar no computador e assim por diante. Então, eu vejo, sim, uma tendência clara hoje as empresas cada vez mais irem para o caminho do home office. Foram de uma forma, acho que foram de uma forma forçada, mas eu acho que agora entenderam que... A abrupta no começo. A abrupta, né? É, é um negócio maluco. E agora acho que elas entendem que existem alguns benefícios de ter o home office. Por outro lado, você tem um desafio de acompanhar a produtividade. Eu acho que aí tem ferramentas como o Desktop Analytics que ajudam nesse processo. Você consegue realmente medir ali o que o teu colaborador está fazendo trabalhando de casa. Então, eu acho que você consegue conciliar as duas coisas. Então, acho que existe a necessidade, existe a vontade, a demanda agora de fazer um home office. E existe a ferramenta como o Desktop Analytics que ajuda você a controlar ou monitorar, pelo menos, né? Entender o que está acontecendo e poder dar o coach adequado para o seu colaborador que está fazendo o home office. Então, eu acho que a ferramenta tem essas duas funções, né? Primeiro, identificar o nível de produtividade e aí proporcionar, de repente, um coach, uma adequação da forma que está sendo feito o trabalho remotamente, né? Não, perfeito. Para a gente terminar, eu queria entender um pouquinho de como está sendo esse ano para a Nice. De que forma a pandemia se afetou vocês? Vocês acabaram fazendo lançamentos, né? Como o CX One at Home. A pandemia afetou muito a companhia. Quais são as perspectivas aí para fechar 2020? Como que vocês estão olhando 2021? Então, acho que a pandemia, num primeiro momento, a gente tinha uma preocupação que poderia afetar os nossos negócios, né? Mas, com o passar do tempo, a gente percebeu que, realmente, a gente tem soluções que endereçam essas novas necessidades do mercado, né? A primeira é o CX One, né? E você comentou que, logo no início, a gente lançou o CX One at Home. At Home. Que, realmente, teve uma demanda. Que, na realidade, não é um produto, né? Na realidade, é uma campanha que nós fizemos para até ajudar os nossos clientes e o mercado nesse momento de transição. Onde a gente disponibilizava a plataforma por 60 dias para que o cliente pudesse adequar aí a esse novo momento, né? Então, a gente percebeu que as nossas ferramentas passaram a ter uma demanda maior, né? Até por esse movimento, né? Então, o CX One, ele ajuda, realmente, nesse movimento para o trabalho remoto, né? Porque é uma solução em nuvem. Você tem soluções analíticas, como é o Nexidia, que é uma solução nossa de Interaction Analytics, que ajuda, também, as empresas a entender o que está se passando nessas interações que estão mais distantes hoje, né? Então, antes, você tinha o teu atendente, o seu colaborador mais próximo. O Nexidia te ajuda a entender um pouco o que está passando na interação. E soluções como o próprio desktop analytics, né? Que vão te ajudar aí, vai te ajudar a entender a produtividade. Então, em termos de business mesmo, acho que no primeiro momento a gente teve um pouco de um choque, né? Olha, puxa, qual vai ser o impacto, né? Mas, por outro lado, acho que foi bastante positivo, né? A empresa anunciou os resultados aí do segundo trimestre, acho que a semana passada, ou semana retrasada. Foi um resultado bastante positivo, com o crescimento de receita, o número de, o crescimento de receita no mundo cloud crescendo também, em relação ao mesmo período do ano passado. Então, eu diria que, para nós, está sendo bastante positivo. A gente está conseguindo, realmente, endereçar algumas dores do mercado com as soluções da Nice. Então, acho que, para nós, nós não sentimos esse efeito, continuamos crescendo.